Chuva de graça manda, ele nos dá fortaleza e canta em São Sempar. Chuva de graça, chuva pedimos Senhor, manda de chuva constante, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos sentidos, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos Senhor, manda de chuva constante, Chuva do Consolador, manda de Senhor amplamente, todo de gozo e poder. Chuva de graça, chuva pedimos Senhor, manda de chuva constante, chuva do Consolador. Chuva de graça, chuva pedimos though.